E olha, o cidadão não tem paz, nem quando morre. Mais de 30 túmulos foram furtados ou danificados em Mirassolândia. Repórter Larissa Cruz está acompanhando esse caso desde ontem e tem as informações pra gente. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Olha, é isso mesmo, nem quem já morreu tá tendo aí sossego das ações desses bandidos. Foram levados do cemitério peças de bronze, que é ali bem vista no mundo desse furto, do crime. Também plaquinhas com o nome dessas pessoas que já estão enterradas. Até fotos das familiares também foram levadas. Além disso, também danificaram bastante os túmulos. Tiveram vários túmulos que tem aquela capelinha, né, pra colocar objetos ali de valor sentimental. Que também o vidro ali foi quebrado pra poder furtar esses pertences que estavam ali dentro, né. E os familiares ficaram bastante revoltados e tristes. Porque muitas das coisas que foram levadas ou então reviradas, né, tinha esse valor sentimental. A gente esteve lá ontem à tarde no cemitério e algumas pessoas foram até lá pra verificar se os túmulos dos seus antequeridos, dos seus amigos, também tinham sido danificados. Uma dessas pessoas falou com a gente, que é a Jaqueline. O túmulo do sogro dela foi danificado, ele foi aberto. Levaram ali a plaquinha de identificação do nome ali, a data de nascimento, data de morte. E ela falou com a gente e falou desse sentimento, né, tanto de insegurança e também de tristeza. Porque realmente tinham coisas ali de valor sentimental. Vamos ver o que ela nos disse. Arrebentaram a portinha, né, pra abrir, apesar que a gente nem usava muito chave. E levaram os nomes, a foto da avó do meu noivo e aquela bordinha também que fica do lado das fotos, né. Aí só não conseguiram levar a foto do meu sogro, porque eu acho que eles não conseguiram, né, tirar. Muito triste, porque é um ente, assim, muito querido, né. Dá uma revolta muito grande. Nós também conversamos com um delegado que está cuidando, né, e investigando aí desse caso. E ele disse que como esse cemitério, ele tem ali, né, não tem tanta segurança, não tem câmara de vigilância, os muros são bem baixos e à noite também o portão principal fica apenas encostado, não tem vigilância também durante a noite. Isso atrai esses bandidos que furtam aí, né, já que também aumentou em toda a nossa região o número de furtos a cemitério. E ele diz que esses cemitérios que aí não tem tanta segurança é um atrativo pra esses bandidos. E também deu algumas orientações pra quem foi furtado, né, pra quem teve o túmulo aí do seu parente ou amigo furtado. Vamos ver. O fato de ter essa facilidade também, né, de não ter uma vigilância, de o muro ser baixo, lá no caso de Mirassolândia, isso facilita as ações dos meliantes. Eles praticam esse furto geralmente pra vender e trocar por droga. E procuram normalmente metais, né, que normalmente tem bastante bronze, às vezes prata. Então eles costumam vender esses objetos aí que arrecadam um valor até razoável. Do meu conhecimento que algumas cidades da sub-região aqui já tiveram furtos também em cemitério, né, e pode ser que se tratam das mesmas pessoas, né, pode ser até uma quadrilha especializada em furto desse tipo de objeto aí em cemitérios. Não tem vigilância, né, no cemitério, câmeras, né, no caso. Aí a gente vai tentar uma investigação casa a casa lá, né, próximo da localidade, né, alguém que eventualmente possa ter visto alguma coisa suspeita, anotado alguma placa, né, e tentar iniciar a investigação por aí, mas por enquanto a gente ainda não conseguiu levantar nada. A orientação da polícia é que eles procurem a delegacia até pra descrever os objetos que foram furtados, né, porque é a pessoa que registrou o boletim de ocorrência ali da prefeitura, então ela não sabe narrar com clareza de detalhes quais os objetos que foram subtraídos, né, até porque uma eventual apreensão que for feita eventualmente, né, posteriormente com as investigações, a gente possa identificar os objetos, né, e restituir esses objetos às vítimas. Nós procuramos a prefeitura municipal de Mirassolândia, a nossa equipe, a nossa produção mandou o e-mail, ligou, tentou ontem à tarde, a tarde toda, por uma resposta, até uma entrevista, ou que seja uma nota, né, esclarecendo o que dá pra ser feito, o que não dá, e não tivemos resposta nenhuma. E é aquilo, né, não somos só nós que não temos a resposta, mas é a população que fica sem saber o que fazer, né, e com essa insegurança de colocar algum objeto de valor ali em homenagem ao seu ente querido, ao seu amigo, e mais cedo ou mais tarde, do dia pra noite, esse objeto ser furtado. Então, nós procuramos a prefeitura e não tivemos nenhuma resposta. É, e a resposta nem precisa ser... Imagina só, se o pessoal da prefeitura não tá dando resposta pra gente, o SBT, uma emissora nacional, até internacional, que é respeitada, vocês não estão nem aí? Ah, não, não responde não, vamos ficar quietos. Imagina a pessoa que vai lá na prefeitura reclamar. Aí, esse ano é ano de eleição, pedir voto e eles vão, né? Peder voto vai, aí vai, aí, né, e fala, não, a população já esqueceu. O que a gente quer é respeito aos mortos, respeito aos parentes que têm os seus entes queridos enterrados lá. Será que ninguém da prefeitura, né, Larissa? Será que ninguém da prefeitura tem um ente querido enterrado lá? Ah, será que eles não estão preocupados? Eu estaria preocupado, sim. Porque tem muitos, infelizmente, essa daí é uma realidade da atual sociedade, né? Nem os mortos eles respeitam. E tem muito cemitério por aí, aqui em Rio Preto mesmo, tem concertina, muros altos, até câmeras de segurança tem que ter, gente, porque, infelizmente, vigia, né? É lógico, Mirasolândia é uma cidade menor, mas será que custa pra prefeitura fechar esses vãos dos muros ali, aumentar, colocar ou um vigia lá, ou câmera de segurança, pelo menos, coloca duas, três câmeras lá, gente. Já tá valendo e tem que apurar. A gente vai ficar de cima desse caso aí, porque é um absurdo, um desrespeito. Atenção, prefeitura, vamos resolver esse caso aí, tá bom? Senão, ó, senão a Ripa aí tá aqui, preparada, tá bom? Porque em primeiro lugar é a nossa população. Obrigado, Larissa.